Gira a pistola da cintura, joga o block e dá um golpe Balança, balança, block, balança, balança, block, balança Quando você escuta, vai pra cantar, vai pra cantar Balança, balança, block, balança, block, balança Gira a pistola da cintura, joga o block e dá um golpe Gira a pistola da cintura, joga o block e dá um golpe Balança, block, balança, block, balança, block, balança BALANÇA, BALANÇA, GLOCK, BALANÇA, BLOCK, BALANÇA DJ, ZEEB Gira a pistola da cintura, joga pro óculos e dá um gol no fim Balança, balança, Glock, balança Bota pra cantar Balança, balança, Glock, balança Bota pra cantar Balança, balança, Glock, balança Balança, Glock, balança Balança, balança